DJ 99, que a LJ falou, depois eu volto 1, 2, 3, Taíde mais uma vez com vocês Um microfone pra mim há pouco, por isso eu ando com 3, certo? É o seguinte rapaziada, tamo aqui na final do DJ Hip Hop 99, certo? É muito importante essa parada porque são pessoas que tem grande talento Que infelizmente não são divulgadas, infelizmente vivem no anonimato E apavoram nos toca-discos, então muita gente que está presente aqui hoje Ao vivo e a cores, e vocês que estão em casa não puderam vir aqui Vão poder ver um dos melhores DJs de Hip Hop do Brasil, certo? É isso aí rapaziada, a violência não tá com nada Tá aí de Vigião com vocês, Academia Brasileira de Rima, não se esqueça disso Valeu, tamo aí! Foda-se todos, todos Aí, aqui é DJ Na batida do rap eu vou dizendo o que sucede Uta, quarta, milianas de periferia, tema Polícia tá chegando aí Viveram pra arregaçar Viveram pra arregaçar Viveram pra arregaçar Filhos da puta, polícia 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 não tem dó de você Torturam demais, se classificam demais Filhos da puta, polícia não tem dó 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.